Fala, olha o que fala, eu já tô na casa de uma senhorita Que desceu pro apartamento dela Aí eu tô com outra pessoa O que? Duas outras pessoas Tá gravando? Essa senhorita e essa outra senhorita Tantas segundas Vou mostrar os quartos Aqui é a banheira Banheira Não, não Quarta de Tia Sara Que é a senhora que saiu Quarta de Laura E só temDe expertise Tá gravando? E aí E a senhora que acho que não é De定ar E aí E aí Obrigado.